E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Aguiar falando. Mais uma vez eu estou aqui para conversar com vocês a respeito do desempenho dos mercados financeiros do Brasil. E olha só, a gente vê que a quarta-feira continua bastante tranquila. A gente tem aí mais uma sessão de alívio nos ativos domésticos. O Ibovespa tem se mantido no campo positivo, vai subindo mais de 1%, com isso vai engatando a terceira alta consecutiva. E o dólar à vista tem mais uma sessão de forte tranquilidade, pelo menos agora nesta manhã. Está caindo mais de 2%. Com isso ele vai ficando abaixo do nível dos R$5,40. Ok, um nível bastante elevado ainda, mas se vocês lembrarem, até a semana passada o dólar estava ficando ali acima dos R$5,60, já se aproximando dos R$5,70. Portanto, a gente tem sim um alívio relevante na moeda americana, apesar dos patamares ainda elevados. Bom, por que é que a gente tem essa nova rodada aí de tranquilidade nos ativos domésticos? Em linhas gerais, a gente tem um ambiente externo um pouco mais positivo e a gente também tem alguns fatores locais interferindo especialmente no câmbio. Começando aqui pelo exterior, a gente vê que lá fora as bolsas americanas também estão subindo aí entre 1% e 2% e aí a gente tem algumas combinações de fatores influenciando isso. Em primeiro lugar, tem toda a expectativa em relação à reunião do Fed, o Banco Central americano vai se reunir hoje à tarde para divulgar o futuro da taxa americana. Em geral, o mercado espera aí uma manutenção das taxas entre 0% e 0,25% ao ano, mas todo mundo está de ouro nas sinalizações que a autoridade monetária americana pode trazer aí em relação à questão do coronavírus. Todo mundo quer saber como é que o Fed está enxergando a eventual recuperação da economia americana e também todo mundo atento a eventuais anúncios quanto a novos pacotes de estímulo para tentar combater os efeitos da Covid-19 sobre a atividade do país. Mas além disso, todo mundo também está de olho numa notícia do ponto de vista médico. Tem uma empresa americana que revelou que está tendo resultados positivos nos testes para um medicamento que possa ser usado no tratamento ao coronavírus. Essa notícia anima os investidores lá fora e por isso a gente vê as bolsas americanas subindo, o que é claro também dá um ânimo aqui para o Brasil. No câmbio especificamente, a gente vê uma situação bastante chamativa, por quê? A gente tem sim um cenário mais turbulento no fronte político aqui no Brasil, todo mundo sabe que desde a demissão do Sérgio Moro a gente tem sim um clima bem mais turbulento no fronte político e hoje cedo teve mais uma notícia que trouxe sim alguma incerteza, alguma nebulosidade às operações, que foi aí o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele barrou a nomeação do Alexandre Ramadem para o comando da Polícia Federal, conforme era desejado pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso trouxe alguma instabilidade, mas em linhas gerais dá para ver que os investidores continuam bastante confortáveis com a sinalização do Paulo Guedes de que ele vai sim continuar à frente do Ministério da Economia desde segunda-feira. Essa incerteza quanto à permanência ou não do Guedes no governo, ela diminuiu bastante e aí a gente vê que os investidores estão mais tranquilos com esses sinais de que o Guedes fica no cargo. Além disso, vale lembrar que amanhã tem o fechamento da taxa Petax, então a gente vê que sempre que chega perto da data limite para o fechamento da Petax tem sim uma briga maior entre comprados e vendidos e aparentemente o mercado está sim num movimento mais coordenado para tentar baixar um pouco o nível do dólar antes do fechamento da taxa de referência. No front corporativo a gente teve muitos balanços sendo divulgados desde a noite de ontem, com destaque para o balanço da Vale. A Vale, ela conseguiu fechar o primeiro trimestre de 2020. No campo positivo, ela registrou um lucro de pouco mais de 200 milhões de dólares entre janeiro e março de 2020, o que representa aí uma reversão de parte das perdas reportadas no primeiro trimestre do ano passado, só que, é claro, a gente tem que lembrar que no primeiro trimestre de 2019 a Vale, ela foi fortemente impactada ali pelos eventos do rompimento da barragem em Brumadinho. Então é uma base de comparação um pouco complicada, mas de qualquer maneira a Vale, ela ainda conseguiu fechar o trimestre no campo positivo, apesar de todas as dificuldades que o coronavírus tem imprimido à economia global. Por isso a gente vê as ações à Vale, elas estão aqui com desempenho tímido, subindo um pouco, mas de certa maneira os resultados não geraram aí uma onda de pessimismo em relação à Vale. Bom, a gente vai continuar acompanhando todo o andamento dos mercados nesta quarta-feira, a gente vai ficar de olho na reunião do Fed e qualquer novidade eu volto para falar com vocês, tá certo? Tchau, gente, um abraço.